Olha ele vem chegando aí, olha! Fala pessoal, seja bem-vindo, eu sou Ita e esse aqui é o canal Dobrando a Vida. Vou mostrar pra vocês aqui em Caruaru um passeio bacana, com mirantes e quem sabe também, talvez até uma cachoeira. Vem com a gente pra te conhecer aqui um lugar bem bacana, bem especial aqui na cidade de Caruaru. Música Estamos chegando ao primeiro local desse passeio, é lá em cima daquela serra lá. Nós estamos aqui na Vila do Jacaré. Logo aqui na entrada da vila, você deixa a vila e entra aqui nessa estradinha de terra aqui, olha. Oi! Oi, oi, oi! Ai, lalá! E a gente para aqui, olha, de lado do burrinho aqui, a subida começa aqui, olha. É, olha a mamãe dele ali, não, é o meu pai, não sei. A gente deixou as motocas aqui, olha, vai ficar aqui com o vigia aqui, né vigia? Vai ficar tomando conta das motocas da gente e a subida começa aqui, olha. Vou mostrar pra vocês, é o mirante aqui da Vila do Jacaré. O cachorro ali latindo, começa aqui, olha. Aqui é um local de peregrinação. Aqui tem as estações, né, o pessoal vai fazer peregrinação aqui na época da Semana Santa. Aí chega até lá em cima, nas cruz. Bora lá ver com a gente. Primeiros metros aqui da trilha. E aqui é um teste para cardíaco, para a gente ver nosso fôlego até onde vai. A trilha, como eu falei para vocês, ela tem os pontos assim, olha, com as cruzes. E é as estações, né? Peregrinação aqui na época da Semana Santa. Então, você tem sempre as estações até chegar lá em cima. O bom aqui da trilha é que sempre você vai encontrar as cruzes, né? Então, aí já é uma estratégia de você parar, recuperar o fôlego e depois continuar a subida, a peregrinação. A gente está em um ambiente desse aqui. O pessoal diz, eita, tu não tem medo de bicho, não? Não tem medo de... Claro que a gente tem medo, né? Se vir uma cobra ou se vir qualquer outro bicho, a gente tem medo. Mas você consegue desviar, seja lá de uma cobra, seja lá de uma aranha. O único bicho que eu tenho medo aqui, que não é nem bicho, é um inseto, é a abelha. Ah, meu amigo, num canto desse aqui, se a abelha atacar, corra. Mas corra mesmo, não fique esperando não, viu? Porque a abelha não para não. E o lugar aqui é assim. Quando tem uma trilha, ainda é massa, né? Porque você corre pela trilha dando assim embaixo, vai descendo. Mas se for na mata fechada, é o único bicho que eu tenho medo, é a abelha. As insetos, né? Estamos chegando. E a gente já encontra aqui os reis do céu. Olha lá, que coisa linda. É um dos voos mais majestosos que a gente tem na natureza. É o do urubu. Por conta de aproveitar bem as térmicas. E olha que não está ventando muito aqui não, hein? Olha, se preparando para voar. Olha o voo. Uhul! Olha que coisa linda. Olha o outro aqui, ó. Só fazendo inveja a gente. Chegou? Agora aquele... Aquele descanso merecido, hein, Elson? Agora eu falei, não ia chegar, né? Pode descer aí, tá bom que é embolando, né? Olha aí. Mirante Das cruzes aqui da Vila do Jacaré. Dá uma descidinha aqui e vai olhar ali a capelinha. Aquela capelinha ali é... O pessoal faz as orações, né? Aqui é o local de peregrinação. E ali sempre tem uma missa ali, né? Para poder o pessoal comemorar as datas festivas aqui. A gente continua descendo aqui e vamos para lá. Na capelinha. É onde o pessoal vem fazer aqui as orações, as rezas. Na capelinha com imagem lá dentro. Aqui, ó, a visão espetacular. E aqui por trás da capelinha. Encontra aqui também uma imagem aqui de Padre Cícero. E o mirante. E agora é a descida. A descida sempre é forçando mais os joelhos, né? Aí uma das técnicas é você colocar um pouco assim de lado, ó. A perna, né? De lado assim. Já ajuda também a não forçar tanto o joelho, né? Mas aqui, ó. Trilha sempre bem arborizada, né? Descendo da Serra das Cruzes. Nós viemos aí passando por Gonçalves Ferreira. Pegamos a estrada de chão. Essa é a estrada que vai para Vizerros. E a gente para aqui, ó. Na Fazenda Angelim. Deixamos as motocas aqui, ó. Existem duas opções de você acessar lá a cachoeira. Uma é aqui pelo rio. Pelo rio Ipujuca. O belo e maltratado rio Ipujuca. Você pode passar aqui por dentro. E acessar lá a cachoeira. Ou passando ali a pontezinha ali embaixo. O barulho da cachoeira lá, ó. Essa cachoeira que fica aqui na Fazenda Angelim. Pertence aqui à fazenda. É um dos afluentes aqui do rio Ipujuca. O rio Ipujuca tem vários afluentes. E essa é uma delas. Feita essa aqui, ó. Aqui já não é mais pro lado da cachoeira que a gente está indo. Mas aqui é pro lado aqui dessa mata. A mata vem aqui, ó. Quando chove, essa água vem escorrendo. Isso aqui é água limpa, né? Água limpa. Vem escorrendo. E aqui já se encontra com o rio. Isso aqui é o rio Ipujuca. Que já sai lá de Caruaru poluído. Mas o poder restaurador... Olha aí, passando aqui na ponte. E aí, ela balança, viu, doutor? Vamos passar de moto aqui ainda. Tu é corajoso. Vamos passar de moto aqui em cima. Tá vendo aí? A ponte que foi usada aqui com o trilho dos trem. Dos trem, não, né? Com os trilhos do trem. Foi passada aqui, ó. Colocaram os trilhos. Tá vendo? Como base. Colocaram a madeira. Fizeram a ponte passando aqui pelo rio Ipujuca. O rio já sai lá de Caruaru todo poluído. Aí vem sendo restaurado pela própria natureza. Que é pelas baronesas. Pelas corredeiras que a gente tem aqui pra dentro. E já passa aqui já um pouco mais limpo. Tá vendo? E ele vai recebendo todos esses afluentes. ao longo do caminho e ele vai se recuperando, né? Até chegar ao mar. Cachoeira do Angelino. Água que sai lá do sítio de Boas Novas. Não pega nenhum tipo de poluição. E vem e deságua diretamente ali no rio Ipujuca. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo agora. E aproveitar que depois de uma subida daquela, né? O suor, ó. E aquele banho de cachoeira agora pra refrescar a alma. Esse presente de Deus para nós. E aí, meu? Conheci o local aqui? Vamos. Tenho 51 anos de idade. É a primeira vez que estiver aqui nesse local, né? Não sabia nem que existia. No quintal de casa, né? E agora, vamos lá tomar um banho de cachoeira. Olha, Jô. Esse pé está bem quentinho. É massa! Ó mais velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, muito bacana aqui para você conhecer, depois de subir uma serra daquela e ver aquela visão maravilhosa lá em cima, agora vem aqui e se refrescar em uma água limpa, pura, cheia de peixinho. O que tem aqui foi para aquelas piabinhas, mas muita mesmo, pena que eu não trouxe o protetor da câmera para filmar, mas eu vou ficar devendo para vocês depois imagens aqui dos peixinhos aqui que tem aqui nesse riacho que nasce lá na Boas Novas e vem escorrendo aqui sem nenhum tipo de poluição até chegar lá na frente do Rio Pujuca, o belo e maltratado Rio Pujuca. É isso aí, mais uma dica aí para você que quer fazer um passeio bacana aqui na cidade de Caruaru. Seja feliz, dobre sua vida.